Olha que tensão, bora novinha desce do chão Bora novinha desce do chão, bora novinha Tu vê, Iberia, cara É o WD caralho, deixa ele pra tu ver Esse é o mano WD, que a mulher fica contente Que que ela quer, que que ela quer, que que ela quer Pente, 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 pente Dona bucita da mina carente Pente, 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 pente Dona bucita da mina carente Pente, 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 pente É do jeito que ela gosta Foi doidona de velhinha que tudo aconteceu Caralho, o DJ que me comeu Caralho, o DJ que me comeu Eu fiquei doidona e ele se aproveitou Caralho, o DJ me arrebentou Caralho, o DJ me arrebentou Caralho, o DJ me arrebentou Olha que tensão, bora novinha desce Oi Gui SP, não importa se é da rua ou de raça Cachorro é cachorra É o WD caralho, deixa ele pra tu ver 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 Isso é o mano WD Que a mulher fica contente Que que ela quer, que que ela quer Pente, 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 pente Dona bucita da mina carente Pente, 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 pente Dona bucita da mina carente Pente, 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 pente É do jeito que ela gosta Foi doidona de balinha que tudo aconteceu Caralho, o DJ que me comeu Caralho, o DJ que me comeu Eu fiquei doidona e ele se aproveitou Caralho, o DJ me arrebentou